Neste vídeo, vamos apresentar uma planilha Google para controle de estoque por localização, utilizando leitor de código de barras USB. Detalhe, esta planilha pode ser utilizada por muitos usuários. Beleza, pessoal? Então vamos para a apresentação. Os formulários de cadastro de produtos e localização eu não vou abordar, porque são bem simples. Vamos direto para o formulário de entradas no estoque. Clicando no botão entradas, vai ser exibido o formulário de lançamento. Primeira informação que eu preciso colocar é a localização. Seleciona a localização e coloca o cursor no campo Código e faz a leitura do código de barras do produto. Detalhe, o leitor USB precisa estar configurado para Enter. Por padrão, a cada leitura é contabilizado uma unidade. Para fazer a leitura de mais de uma unidade, basta colocar a quantidade no campo QTD, voltar o cursor no campo Código e fazer a leitura do código de barras do produto. Agora eu vou colocar este produto também no local 2. Selecionei a localização, cursor no campo Código, vou fazer a leitura do código de barras do produto. Para excluir uma leitura, basta clicar no botão Excluir. Fiz as leituras, agora eu preciso salvar estes registros para a planilha Google. Clicando no botão Salvar, vai salvar todos os registros do formulário para a planilha Google. Registrado com sucesso. Fechar. Efetuamos a entrada no estoque. Agora vamos analisar o formulário de filtro referente às entradas. Clicando no botão Filtro Entrada, vai ser exibido o formulário de filtro. Quando o formulário é iniciado, vai carregar todos os registros. Mas eu posso filtrar, considerando o intervalo de datas, pelo código do produto, pelo nome do produto e também pela localização. Muito simples utilizar o formulário de filtro referente às entradas. Vamos agora para o formulário de lançamento das saídas de estoque. Clicando no botão Saídas, vai ser exibido o formulário de lançamento. Primeira informação, de qual local eu vou retirar o produto. No meu caso, Local 1. Selecionei a localização, cursor no campo Código. Vou fazer a leitura do código de barras do produto. Já foi bipado todo o salto. Fechar, ou seja, neste formulário, é controlado para efetuar a saída de estoque somente da quantidade que foi efetuada a entrada no estoque. Eu vou excluir uma leitura para deixar um salto de uma unidade para TV32 no local 2. Fiz as leituras, agora eu preciso salvar os registros para a planilha Google. Clicando no botão Salvar, vai enviar todos os registros do formulário para a guia saída da planilha Google. Registrado com sucesso. Fechar, efetuamos a saída de estoque, vamos agora apresentar o formulário de relatório. O formulário de filtro referente às saídas, eu não vou abordar, porque é o mesmo estilo de funcionamento do formulário de filtro referente às entradas. A diferença é que o formulário de filtro referente às saídas vai carregar os registros de saída de estoque. Clicando no botão Relatório, vai exibir o formulário. Quando o formulário é iniciado, vai exibir o relatório geral. No meu caso, a TV32, eu tenho em dois locais. Em um local, no local 1, eu tenho um saldo de 3. E no local 2, um saldo de 1. E eu posso filtrar o relatório considerando intervalo de datas, pelo código do produto, pelo nome do produto e também pela localização. E referente aos registros do formulário, eu posso exportar como um arquivo PDF ou como um arquivo Excel. Primeiro, vamos exportar como um documento PDF. Clicando no botão PDF, vai abrir uma nova janela. Onde eu posso escolher o destino, páginas, layout, mais definições. Eu vou cancelar, porque eu quero apenas visualizar o documento PDF. Aqui, pessoal, tem um detalhe. Se vocês clicar no botão PDF e não abrir a nova janela, vocês vão olhar mais ou menos por esta região do navegador. Se não tem uma mensagem, informando que as pop-ups foram bloqueadas. Se foi bloqueado, vocês vão permitir. Prosseguindo, agora vamos exportar o relatório para um arquivo Excel. Clicando no botão Excel, vai ser baixado todos os registros do formulário para um arquivo Excel. Vamos abrir o arquivo, porque tem um detalhe que eu preciso explicar. Na mensagem que vai aparecer, clica em sim. Beleza, baixei os registros do relatório para um arquivo Excel. No entanto, o número do código de barras está sendo exibido como número científico. Para exibir no formato correto, seleciona a coluna Código, Menu Dados, Opção Texto para Colunas. Delimitado, Avançar, Tabulação, Avançar, e aqui vocês vão marcar a opção de texto. Concluir. Já está exibindo o código de barras no formato correto. Muito simples, utilizar o formulário de relatório. Clicando no botão Limpar, vai limpar todo o formulário. Clicando no botão Filtrar, vai carregar de volta o relatório geral. E eu posso acessar os formulários também pelo menu na parte superior da planilha. Opção Formulários. Cada opção vai exibir um formulário. Pessoal, quem desejar adquirir esta planilha pronta, link para o site do canal na descrição do vídeo. E aí Obrigado.